E aí meu povo, bem vindo de volta a The Ring Shadow of the Urchery, estou aqui em N.I. e Linn, vim das antigas ruínas de Raul, por exemplo, um monte de lugar, aqui a igreja do Broto, no Broto tem um chafão, no chafão vai para uma árvore queimada, que tem que queimar o selo, que me levou para cá, sem eu nem pedir. Uma coisa interessante que quando cheguei aqui eu não podia fazer viagem rápido, aí eu parei de jogar, fazer essas coisas, quando eu voltei já podia, aí aproveitei para voltar para a Katana. Hum, hum, pássaro divino, o nome desse indivíduo é esse? Primeira torre, vixi. Aqui, tem coisa para ali, tem coisa subindo, e tem elevador? Esse é bem algum atalho. Ah, não é não. Será que não tinha nada aqui? Pois eu uso esse elevador. Isso, fica olhando para cima e esquece, da frente. Vai viajar, já. Vai viajar, já. Vai viajar, já. Vai viajar, já. Olha, já. Amém. Amém. Hum hum. O gato aqui que se vê quando vocês entendem. É gato cheio de miga aqui. Nem prestar atenção em mim. Hum hum. Não posso não. Hum. Minha armadilheza. ... Sim. . Beleza, Dona Creuza. Ixi. A vocês. Não preciso disso. Não preciso disso. RHC. Nunca mais nem coloquei. Não, não. Já me dá para olhar. Obrigado. Tchau. E aí eu estou de volta Só isso aqui nessa área Ah tá, tá bem não sei o que quer desviar né Oh queridão Isso aqui é doidão Cara diferenciado Ele é a maior máscara lá da Fela Divina Mas o que se faz? Entre os Guerreiros Fera Divinos Apenas aqueles que realmente se destacam na Invocação Divina tornam-se Guardiões Esculpidos e recebem a Honra da Dança do Leão A Invocação Divina aumenta a intensidade e a tempestade junto com a força e a destreza mas reduz o efeito Ah sim Caso eu queira voltar Eu tenho um Arqueiro aqui para me dar uma flechada e eu caí e morrer E aí chegar Segura essa espadada Isso aqui é um encantamento É Invoco uma espiral de luz que rompe os pés do inimigo Eu vou voltar no Poço Então Vou voltar no Poço Recebi aqui E aí E aí E aí Mecana escadinha na estátua ali para fazer a manutenção dela E aí Esse eu acho que é isso Não lembro de ter ideia aqui embaixo Mas bem eu já fui Tá dizendo que já foi Mas tem um item bem por aqui que eu deixei Um Um Uhum Um 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 Que jazzo, é que se ele acabou com a gente agora é muito longe. Vale obrigado, realmente eu tava querendo dar um passei pelos telhados Vem me levar lá pra cima Ah tá Deu de frente e a Fera Divina Pior que eu descansei a pessoa que já tinha encerrado ali Hummm... Tristeza Cadê o grande andar? Ela tá ali, morreu de vez Ela tá ali enchendo saco Tem, ela tá ali Realmente ela começa, não sei Mas também ela está ali Não importa Deixar por assim como você pode Galera vai ter uma maneira de me levar Um target vai Bethesda Gostavo! Galera! 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 E aí E aí E aí E aí E aí Humm, onde é o caminho? Ah, é pra cá, eu voltei. Até se abaixar de novo. Sempre quando é o último golpe, eu levo a porrada. Ah, é pra cá. 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 E aí 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 Mas só porque eu errei o primeiro Ah, estou mais forte E mais bonito Chupa fiti, rapariga Espera a tua agenda Deixa eu matar a tua irmã Rapaz, não sei Ah O que é isso? escranha que deu pra bom 3 4 5 6 7 8 Amém. Amém. e eles com x bolos mais bolos e eu tenho que ver com esse não sei não, quer dizer, tem que acontecer e morrer ah tá engraçado que foi a segunda coisa que eu escolhi depois do item e a gente tinha me suicido isso ah não tá certo aqui tem aquele ele fez não sei tem uma graça aqui que foi vc 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 essa aqui tinha um doidinho ali né tem uma escadaria não nada a ver eu vou pegar um salto mesmo mas não não é isso vou morrer por causa de um chefe rapaz hum Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Desculpa isso Já consegui fugir normal na outra hora, agora eu não consigo Desculpa 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?